Aqui no Clube de Campo Santa Rita, que é realmente a menina dos olhos da Associação Esportiva São José, acontece mais uma edição do Baile do Rubi. E é fácil você matar a charada, né? Só pelo desenho, pela cor do anel, você sabe que nós estamos falando do baile da UAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, consequentemente, aqui dentro nós vamos encontrar muita gente de direito, né? Vamos ver quem te encontra lá dentro? Vem comigo. Se você é capitão e achar que com isso isso eu sofrendo. Se amou, meu bem, pode me encher o seu, meu Deus. Se amou, meu bem, pode me encher o seu, meu bem, pode me encher o seu. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?